Por que o business sustentável é o melhor business do mundo? Eu queria que, ao invés de a gente responder essa pergunta direta, que ficasse claro para quem está ouvindo ao longo da nossa conversa. Então, primeiro, para alinhar, o que é sustentabilidade para vocês? Legal. Posso começar, então? Por favor. A sustentabilidade é isso aqui. Não é isso aqui. Isso dá onde Cristiano Ronaldo. Eu acho que a gente sempre enxerga a sustentabilidade como um tripé, assim, né? Quando a gente fala de ser socialmente responsável, qual o impacto que a gente tem na sociedade, economicamente viável, né? O que, de fato, a gente consegue gerar de positivo para a economia e também ecologicamente correto. Quando a gente olha esse tripé, eu acho que é o que define sustentabilidade de maneira geral, né? Eu acho que ela foi perfeita. Perfeita. Então, Lara, fala um pouquinho para a gente o que você tem feito sobre o tema. Você que, desde criança, já gosta do tema. Como que você se interessou por esse tema? Você acha que sustentabilidade ainda é uma bolha? É. Infelizmente, pensar sustentabilidade ainda é um privilégio, né? A gente está num país, a gente estava falando disso lá atrás, né? A gente está num país onde mais de 40% das pessoas estão em situação de vulnerabilidade alimentar. Então, falar de sustentabilidade, infelizmente, não é para todo mundo. Mas eu acho que a minha paixão por isso tudo começou com a minha paixão pela natureza. Lá atrás, em algum lugar da minha formação, criança, meu pai era hippie, então a gente ia muito para a cachoeira, não sei o que... Ele era surfista, pegava muita onda, a gente ia para a praia. E ali eu comecei, eu me conectei com o meio ambiente e eu não queria que a minha vida, a minha existência fosse desconectada disso. Então, como é que eu poderia viver sem pensar no impacto que eu causo no planeta? E aí você vira essa chave, você abre a sua visão para isso e aí você começa a se responsabilizar pelos seus resíduos e aí você começa a praticar o consumo consciente e aí você vai indo e quando você vai vendo, você está em um caminho sem volta. Comprando de segunda mão... Isso aí, então já vou aproveitar aqui, eu parabenizar pelos anúncios da OLX, que acho que todo mundo fica com desapega, desapega. Aquele do cumpadre Washington também é muito bom. Ah, com clássico. Mas tem um que me chamou a atenção recentemente, que foi um que vocês comparam. Crianças e os pais, vocês fazem um teste, né? As crianças, elas geralmente preferem os objetos usados, só que às vezes melhores e mais baratos, e os pais sempre optam pelos mais novos. Essa questão de cultura. Vocês acham que já tem essa diferença das crianças para os adultos? As gerações estão tendo uma cultura mais sustentável? Eu acho que tem uma questão da nossa cultura aqui no Brasil, que eu acho que pega muita coisa da cultura americana, de consumo, né? E que veio isso muito forte. E que eu acho que a gente, na OLX, tenta fazer esse trabalho um pouco de educar a sociedade, de como a gente consegue estender a vida útil dos itens, né? Como, acho que de forma ecologicamente correta, mas também socialmente sustentável, do ponto de vista de que... A gente tem até uns estudos que falam que todo mundo tem pelo menos 5 mil reais de itens parados em casa, que estão lá sem ninguém usar, sem fazer nada. Então, tem muita gente que, hoje, já tem um pouco mais dessa consciência, que consegue fazer uma grana extra, ou que, na hora de comprar alguma coisa, pensa, caramba, será que eu vou usar isso pouco? Ou vai ser para um, sei lá, vou comprar uma câmera para tirar foto numa viagem. Por que eu vou comprar uma nova se eu posso conseguir uma coisa tão boa quanto, por um preço bem menor, né? Estender a vida útil de algum item. Então, a gente tenta fazer essa educação na sociedade, né? Tenta deixar esse conceito de economia circular e colaborativa cada vez mais acessível e tangível, porque, como a Lela falou, assim, ainda é uma bolha, né? Mas a gente, como produto OLX, tenta trazer isso de uma forma mais simples, democrática, né? Acessível e gratuita para a maioria das pessoas. Então, hoje, a gente tem cerca de 60 milhões de usuários mensais, que, às vezes, nem estão pensando em sustentabilidade, mas estão fazendo sustentabilidade na prática. Mas, quando a gente percebe essa diferença geracional, isso é muito forte, assim. Então, essa campanha da Lela, a gente foi muito para mostrar isso. O valor intrínseco do item não está em ele ser novo, ele ser usado. Está no que você vai, como você vai fazer o uso dele, se ele está em bom estado, e você vai te atender. Então, a criança, ela é muito mais pragmática nesse aspecto do que ter esses rótulos, né? De, ah, vou comprar um negócio novo para ser só meu. Então, com certeza, já tem uma diferença de conceito entre gerações. Você, Lara, que trabalha com crianças. Posso só fazer uma errata aqui? Eu falei que 41% dos brasileiros é 41 milhões de brasileiros que estão em situação de vulnerabilidade alimentar. Com certeza, essa geração é muito mais engajada do que a gente. E, infelizmente, porque eles estão vendo o futuro deles ali, em risco, né? Saiu agora o relatório do IPCC, deixou todo mundo absolutamente assustado. As previsões, mesmo que a gente consiga frear o aquecimento da terra para 2050, são horrorosas. 2050 é daqui a 30 anos. Teu filho vai estar com 30 e poucos. Os meus também. Então, eles não têm mais como passar a batata quente adiante, que foi o que a gente fez. Eles vão ter que se engajar. Eles têm que se engajar. Agora, sim, essas são as crianças que têm acesso a duas coisas. Informação e ou natureza. Essas crianças, com certeza, estão mais engajadas. E aí, saiu um estudo agora de uma universidade de Londres, sobre eco-ansiedade nos jovens. E são 10 mil jovens, inclusive aqui do Brasil. Em 10 países diferentes, o Brasil está incluído. E 78% dizem que o futuro deles é assustador. 48% dos brasileiros dizem que estão pensando se vão ter filhos por conta da crise climática, da degradação ambiental. Então, os nossos jovens estão muito impactados por isso. Agora, por isso que eu escolhi falar com as crianças. A gente tem que ferramentar eles. A gente tem que empoderar eles para eles fazerem, para eles conseguirem fazer essa transformação. É muito mais fácil para eles, eles são moldáveis, naturalizar um comportamento, do que para a gente mudar um hábito antigo, um hábito que já está enraigado na gente. Então, quando você se comunica com as crianças, com os jovens, você tem muito mais chance de trazer um comportamento novo com naturalidade, sem ser um esforço. Não sei quantos de vocês comem carne. Se eu propuser aqui, gente, vamos parar de comer carne? Vocês vão dizer, opa, não. Mas se você não oferecer carne para os seus filhos desde pequenos, ou oferecer muito esporadicamente, eles não vão sentir tanta falta. Esse é só um exemplo, né? Agora, tem uns estudos maravilhosos que saíram aqui, daquela empresa Catar, não sei lá o quê, que diz que a geração Z já vem para transformar tudo. E que nos próximos cinco anos, essa galerinha já vai estar cobrando das famílias um consumo consciente. 40% do mercado já vai fazer consumo consciente por conta das crianças, de uma exigência das crianças, né? E essas crianças vão crescendo e vão ganhando mais poder nas tomadas de decisão e esse número vai aumentando. Então, se os negócios sustentáveis são os melhores negócios do mundo, sem dúvida, a OLX vai tomar conta de tudo. E você falou em ferramentas, né? Você tem o manual para ser o super-herói. É dessa forma que você conscientiza as crianças? Eu já gostei porque eu sou meio nerd, assim, gostava de RPG. Então, eu já entendo que, poxa, dá para engajar dessa forma, né? Conta um pouquinho mais sobre esse manual. Eu fiz um livro, eu dou aula na rede municipal, voluntariamente. E ali eu falei, cara, eu preciso fazer um manual de sustentabilidade. Essas crianças não sabem nada e elas que têm que levar para casa. Isso porque, imagina, os pais estão ocupados tentando sobreviver, né? E aí eu fiz um manual divertido, ilustrado e papo reto. Porque eu acho que ficar sendo muito lúdico já não dá mais, sabe? É, ó, o mundo está aquecendo, as florestas estão sendo queimadas, os oceanos estão cheios de plástico. Vamos agir. E aí virou um livro lindo, que é um manual para super-heróis, que eu devia ter trazido. Cadê o livro? Eu viajei, eu sou artista, eu não penso no business da coisa. Eu devia estar aqui depois vendendo o meu livro. Mas o livro é lindo. Saiu pela editora Melhoramento, está indo super bem, já está há poucos meses, o lançamento já está indo para a segunda edição, o que me mostra que as pessoas estão preocupadas, estão engajadas, isso me deixa feliz, animada. E é isso, é um livro divertido. Então, assim, é para as crianças pegarem, levarem para casa e conseguirem, de fato, levar a transformação para dentro de casa nas mãos delas, sabe? Independente do que a família vá, se a família disser, ah, para que duas lixeiras? Porque eu quero separar meu lixo. Então, eu estou super feliz, o livro está indo super bem. Legal, parabéns. E você falou, ah, não sou do business, né? Então, vou trazer aqui para o business. Hoje está muito em voga a questão do ESG, que é uma sigla bonita em inglês para poder vender melhor, mas, na verdade, é a responsabilidade social das empresas, né? O impacto que elas têm na sociedade. Você acha que as empresas... Pode responder sinceramente? Você acha que as empresas... Elas estão fazendo pela obrigação ou elas já entenderam que podem usar como estratégia de marketing, realmente trazer um impacto melhor na sociedade, faz sentido até para ser mais lucrativo? O ESG é uma sigla bonita, como você falou, né? Que fala de environmental, social e governance. Isso, deixei para outra pessoa falar para não derrapar na pronúncia. É, em inglês sempre tem uma pobrezinha aqui para mim. Mas, enfim, aqui fala de meio ambiente, sociedade e governança, né? O que a gente costuma observar é que tem alguns setores que já estão super mais conscientes e avançados nisso, né? Vou puxar a brasa para a minha sardinha aqui. Acho que, no caso da LX, a gente fala muito sobre isso. Então, toda a nossa responsabilidade social também, do ponto de vista de geração de emprego, de empregabilidade de minorias e de tudo isso. Também toda a parte ambiental, o impacto que a gente tem. Então, isso a gente... Eu acho que setores de tecnologia, a gente já tem coisas que já estão muito mais à frente nisso e que entendem, primeiro, como a Lala falou, que essa nova geração vai cobrar muito mais essa postura das empresas e para consumir, para se relacionar, isso vai ser um valor muito importante. Então, muitas empresas já entendem isso e estão trabalhando, mas a verdade é que a gente não sabe muito bem o que fazer, o que é certo e o que é errado. Então, acho que pessoas como a Laila que fazem esse trabalho de conscientização são cada vez mais importantes de estarem dentro das empresas para apoiar no desenvolvimento dessas estratégias. porque também é aquilo, não adianta a gente ter uma diretoria de sustentabilidade que fica lá sentada em uma sala fazendo uns projetos aleatórios, porque, na verdade, essa questão de sustentabilidade é um mindset, é uma mentalidade, é uma cultura e tem que estar permeada por todas as áreas da empresa e por todas as pessoas. É um valor. Então, é que nem falam de transformação digital. Você tem uma área lá que cuida da transformação digital da empresa. Isso não vai funcionar nunca, tem que ser uma mentalidade mesmo. E tem que vir também exemplo da liderança e de tudo isso, sabe? Então, eu acho que tem muitas empresas que estão indo na onda porque estão sendo cobradas, porque, de fato, a sociedade está começando a cobrar essa postura, mas que ainda não sabem como fazer, qual o impacto que podem ter e ainda estão meio tateando nessa história. Mas eu acho que cada vez vai ser mais... Acho que a gente, como sociedade, vai fazer essa pressão e aí as empresas vão ter que se adaptar e correr atrás disso. Legal. Então, vamos falar de número, né? Quero saber agora o impacto real da OLX. Você colocou uns números lá quando a gente estava conversando antes que realmente eu fiquei caramba, a gente não tem noção do quanto, né? Então, traz alguns números para a gente e fala um pouquinho mais de economia circular. Eu sei que a Laila gosta muito também de falar sobre economia circular. A gente pode caminhar um pouquinho mais para esse tema. Sim. A gente tem um estudo, a gente trabalha junto com algumas instituições, né? Então, ano passado, a gente economizou mais de 6 milhões de toneladas de CO2 em fabricação de produtos. O que corresponde 6 milhões de toneladas de CO2? São mais ou menos 11 milhões de pessoas fazendo ponte aérea Rio-São Paulo e de volta. Que é uma loucura, assim, se você pensar, né? Isso só em um ano a gente economizou esse tanto de emissão de CO2, né? Então, ano passado, acho que foram quase 30 milhões de itens comercializados de segunda mão na OLX, né? Como eu falei, a gente tem mais de 60 milhões de usuários mensais, que é uma parcela relevante da população, se você for pensar, né? E a gente transacionou mais de 160 bilhões de reais em itens de segunda mão. Então, assim, ainda a gente sabe que ainda é uma cultura que não está tão difundida aqui no Brasil. Ainda tem muito mais espaço, né? Provavelmente, se eu perguntar para você se tem alguma coisa para vender em casa? Você vai dizer não, acho que não. Mas, se a gente for lá e olhar, você provavelmente vai ter pelo menos 5 mil reais para vender em casa, né? Se eu for no meu pai, então, que ele é acumulador... Meu Deus! Comprou um carro. Comprou um carro. Na pandemia, minha mãe ficava doida. Todo dia chegava uma ferramenta diferente que ele não ia usar para nada, entendeu? Então, realmente, é uma questão de cultura. Eu sempre conto uma anedota, todo mundo que me conhece sabe dessa história. Uma vez, eu estava na praia com um AirPod, aquele fonezinho sem fio da Apple, né? E aí, meu fone caiu. O fone direito caiu e eu fiquei com o esquerdo. Falei, cara, o que eu vou fazer com esse fone manco aqui? Não tem o que fazer, né? Falei, cara, vou botar para vender no LX porque vai que alguém quer um fone só. No mesmo dia, uma menina me entrou em contato porque ela tinha perdido o fone esquerdo e o oposto do meu. Aí, ela foi buscar o fone na minha casa porque ela falou, não, não, eu só quero o fone, o estojinho eu tenho e eu fiquei com o estojo. Eu falei, tá bom, eu faço metade do preço para você e você leva só o fone. Quer saber, eu vou botar para vender o estojo. No dia seguinte, apareceu um cara que tinha perdido o estojo e comprou. Então, assim, olha quanto lixo que eu ia gerar de bobeira porque eu não ia ficar com o fone só, eu ia comprar outro. E que a gente conseguiu três pessoas que iam jogar fora essas itens conseguiram se encontrar ali e dar vida nova para essas coisas, né? Então, assim, e provavelmente se eu não trabalhasse na LX, eu não teria pensado nessa alternativa porque, né, você nem se liga nisso. Eu ia, sei lá, juntar dinheiro, comprar um outro. Mas é uma coisa cultural que a gente tenta difundir cada vez mais porque é positivo para todo mundo, né? É positivo para quem está comprando, para quem está vendendo, é positivo para o planeta. Então, assim, eu sou realmente, estou na LX há mais de cinco anos, não à toa, assim, tem um propósito muito forte no que a gente faz. Legal. E essa questão de economia circular, né? Queria que a Lali explicasse um pouquinho mais, assim, esse conceito de economia circular para o pessoal e falar como que a sociedade pode fazer a sua parte, né? Porque mudança de cultura, eu acho que envolve todos os atores do ecossistema, tanto as empresas, quanto o governo, quanto a sociedade, as instituições de ensino. Então, antes da gente falar no governo aqui, meter o pau no governo, a gente fala um pouquinho da sociedade, Laira. O que você acha que a sociedade pode fazer cada um fazer a sua parte, o mínimo que seja? O mínimo, o mínimo do mínimo é praticar, são dois mínimos. Eu acho que é praticar o consumo consciente, se responsabilizar pelos seus resíduos. Essas duas coisas, eu acho que todo mundo podia começar a fazer porque é muito fácil. Agora, eu acho que a sociedade, é isso que você falou, né? A gente tem o governo numa ponta que eu acho que é o mais poderoso nas grandes mudanças, a gente tem a indústria, as empresas, e temos nós, né? Consumidores. A gente tem que reconhecer os nossos poderes, e nós somos poderosos. Então, a gente tem o poder de consumo, que é isso. Aonde eu vou botar o meu dinheiro? Eu vou dar para uma empresa que já é imensa, ou vou comprar um produto que vem da China, deixa uma pegada de carbono gigante, ou eu vou dar para um pequeno produtor aqui do meu lado, ou para um produto de segunda mão? Onde eu vou colocar o meu dinheiro? Isso é muito poderoso. Você vê, tem um caso que eu também adoro, que é o caso do boicote, por que não? Da Nike, que em 1997 foi denunciada por uso de mão de obra infantil. ela explorava os funcionários como um todo, mão de obra como um todo. E as ações da Nike caíram de 72 dólares para 44. Isso é muito significativo. Então, onde que a gente vai botar o nosso dinheirinho? O nosso poder de pressionar políticas públicas? A gente não sabe, mas é muito fácil entrar no site do Senado e da Câmara e votar projetos de lei. Então, assim, a gente tem que se engajar, e hoje em dia se engajar, não é só ir para a rua com cartaz, eu adoro, mas não precisa mais ser isso. Você tem as redes sociais. Então, vamos dar visibilidade para as causas, vamos lá curtir, gostar, comentar, encaminhar, viralizar. Isso tudo são poderes que temos. E temos um poder que eu amo como sociedade, como consumidor, como indivíduo, que é o poder do exemplo. Eu acho esse o mais lindo de todos. E aí eu sempre uso a frase do Gandhi, nós temos que ser a mudança que a gente quer ver no mundo. O poder do exemplo, ele é capaz de multiplicar, de educar, de inspirar, de constranger, porque não também, não é? E o seu exemplo, você vai dizer, ah, mas eu vou, o que que eu, a minha pequena ação, o meu banho mais curto vai mudar, se 80% da água doce se agasta pela indústria, vai usar porque você está educando, você está gerando consciência coletiva. E amanhã, aquele teu filho que está aqui assistindo a mãe falar de sustentabilidade, vai ocupar um cargo no governo ou numa indústria, vai tomar decisões importantes para o planeta. Então, nós, como indivíduos, como cidadãos dentro da sociedade, temos muito o que a gente pode fazer. É só se esforçar. Eu acabei, acho que, não explicando o que é a economia circular. É, por favor. É que eu fico fazendo pergunta muito longa também e estou complicando os convidados. Não, e a gente é muito apaixonada e a gente vai falando. A gente já estava falando horror. Mas a economia circular é basicamente, bom, a economia linear é o que a gente vê aí no mercado tradicional. Se quiser me ajudar aqui, Maristela, vamos juntos. Mas você compra o produto, a indústria produz, tira recursos da natureza, produz, a gente consome, descarta. Para a indústria, funciona maravilhosamente bem porque você compra mais. e mais e mais. Para o planeta, não. E na natureza, tudo é circular. Você, quando uma planta, ela nasce, um bicho come, outro bicho come, eventualmente alguém vai morrer, vai virar adubo para outra planta nascer. Um pouco mais complexo, mas resumidamente é isso. A economia circular, ela tem basicamente esse mesmo princípio. Como que a gente faz para o nosso consumo ser circular? Então, a indústria produziu, eu comprei, eu consumi, depois vai para a Maristela, depois para o Igor, e depois que aquilo estivesse degradando de verdade, ou isso volta para a natureza, é compostado, é biodegradado, ou isso se transforma em alguma outra coisa, dependendo do material que aquilo é feito. Então, fica no ciclo. Perfeito. E a Maristela falou dessa questão do Brasil, a gente ainda não tem essa cultura. Vocês conhecem outros países que vocês poderiam trazer como exemplos de que a gente poderia adotar? Coisas que acontecem em outros países, cases, que lá já tem uma cultura mais evoluída? Na OLX, a gente faz parte de um grupo internacional, e aí a gente tem OLX em vários lugares do mundo. Então, a gente tem pares, principalmente na Europa, que tem uma consciência um pouco maior com isso, onde comprar itens de segunda mão, na verdade, é a primeira alternativa. Então, se eu preciso de alguma coisa, se eu vou mobiliar minha casa, a primeira coisa que eu vou fazer é procurar num site de segunda mão, porque com certeza eu vou achar uma coisa com um custo-benefício muito maior. Então, essa coisa do rótulo, do valor de ser novo, não tem, porque na verdade é uma bobagem, porque o que importa é o valor do item, o papel que ele vai desempenhar para mim. Então, a gente vê, comparando, percentual da economia, percentual de pessoas que usam, que fazem uso de compra e venda de usados, aqui no Brasil ainda é muito inferior às taxas da Europa. Então, a gente sempre mira lá e acompanha o que é feito, muito nessa intenção de tentar trazer um pouco mais dessa cultura para cá. Entendi. Então, vamos falar agora um pouquinho como o governo pode ajudar. Vocês acreditam mais na base da punição ou do benefício, da vantagem? seria, tipo, multar ou então algum auxílio fiscal? Porque eu vejo muito assim, o Brasil, ele é um dos recordistas, se não me engano, em reciclagem de alumínio. Mas a gente vê que, poxa, tem um outro, não é talvez a consciência, é uma questão financeira. Então, até a questão de energia solar, a gente vê que, poxa, as pessoas estão comprando, nem sempre é pela consciência ambiental, e sim por diminuir a questão financeira. Então, vocês acham que pode ser uma estratégia também de mexer no bolso mesmo? O que o governo pode ajudar em políticas públicas? É, assim, só opinião rápida, porque eu acho que, talvez não seja a melhor, mas acaba sempre funcionando quando você começa nessa de mexer no bolso. Tem um exemplo clássico aqui no Brasil que é a história do cinto de segurança. Eu lembro que, quando eu era criança, ninguém usava cinto de segurança. E aí começou a ter uma multa, começou a ter uma lei, e as pessoas começaram a usar por causa da multa, e hoje as pessoas, óbvio, nem todo mundo, não é tão perfeito assim, mas as pessoas têm muito mais consciência e é meio que hábito. Você entra no carro, a primeira coisa que você faz é colocar o cinto. Então, é uma alternativa, é uma ferramenta que, às vezes, funciona muito bem. Você mexer no bolso tanto pelo lado do incentivo quanto pelo lado da multa, mas é necessária essa intervenção em muitos momentos, porque, organicamente, naturalmente, a coisa não avança como deveria muitas das vezes. Eu sou radical. Eu acho que tem que punir, tem que multar, tem que doer muito no bolso. Quanto maior a empresa mais responsável pelo dano, maior a responsabilidade de retorno disso para a sociedade. E tem que ser, e tem que haver benefícios e prêmios, eu acho que tudo, eu acho que a gente tem que mudar tudo. Eu acho que, assim, falar de governo nesse momento para mim é muito delicado, porque a gente tem um governo que não tem agenda ambiental nenhuma para ser legal, porque é uma agenda antiambiental. Está aí o nosso governo passando vergonha na COP26, mas tem que sair multando, não pode, a gente precisa que o governo chegue junto, a gente precisa de leis, a gente precisa de políticas públicas, não tem não tem nada que a gente, a gente vai até um certo momento, assim, mas, infelizmente, aí eu não sei se é do ser humano, se é o sistema capitalista, mas ninguém vai frear, ninguém vai frear, é preciso que venha de cima. Então, aí, todos os líderes mundiais reunidos nesse momento, acabou de sair um relatório do IPCC assustador, falando das consequências das mudanças climáticas e eles estão ali, estão todos juntos em Glasgow, eles estão com a faca e o queijo na mão e eles estão suaves. Então, assim, eu fico triste e eu sou bem radical, eu acho que tinha que multar todo mundo. Então, a gente chegou a falar um pouquinho de dinheiro, agora, a Ministela tem uma história meio diferente, você começou como engenharia química, foi para parar em uma empresa de tecnologia, mas no meio termo você trabalhou com private equity. Sim, sim. Na época do private equity, vocês pensavam no negócio sustentável para investir? Não mesmo, assim, ainda ninguém pensa. hoje poucas pessoas pensam, eu acho que a gente estava falando um pouco lá atrás, tanta coisa mudou nos últimos 10, 15 anos, assim, quando eu e a Lélia a gente tem a mesma idade, então, quando a gente saiu da faculdade, começou a trabalhar, quando eu entrava numa empresa, quando eu fazia entrevista, o nível de pergunta que me faziam eram coisas absurdas que hoje eu faria um escândalo, assim, do tipo, ai, você é mulher, imagina, se você tiver filho, você acha que vai dar para você trabalhar aqui, tipo, o número de horas não vai conciliar com esse negócio, então, você já pensou sobre isso? Oi, assim, hoje é uma coisa absurda de acontecer. É legal perguntar. É legal, exatamente, então, sobre sustentabilidade é a mesma coisa, né, então, quando a gente fala do SG, os três pontos do SG, basicamente, ninguém estava muito preocupado com isso 10, 15 anos atrás e continuam não estando muito preocupados em vários setores, assim, então, por isso que essa questão da multa que a gente estava falando, esse tipo de mudança, ele só acontece de forma drástica e palpável quando você tem alguma coisa motivando isso, né, como ela falou, tipo, hoje fazer esse tipo de pergunta é ilegal, assim, hoje você é constrangido, você vai ser cancelado por um milhão de coisas, né, e só assim que dói, só assim que as transformações acontecem, então, no amor, dificilmente essas mudanças acontecem, porque é muito confortável ficar no lugar onde você está, né. Eu acredito muito em conexão, né, em network, eu sempre dou um case que uma vez eu participei de um evento e aí tinha que falar cinco minutos com uma pessoa que você não conhece, aí eu falei com um cabeludo que estava lá do meu lado e aí um ano depois ele virou meu sócio, e assim, por causa de um evento de uma dinâmica de cinco minutos. Então, eu queria propor para vocês aqui se a gente consegue criar um projeto em conjunto que os três ali estivessem envolvidos de alguma forma com o objetivo de conscientização de crianças ou então o que vocês quiserem, a gente faz aqui um brainstorming rápido. eu ia adorar. Eu já posso colocar o livro da Lela no LX também, os usados. Os usados, os livros de quem já leu eu acho que a gente já pode fazer. Não, eu acho que é isso, a gente tem que juntar quem está comunicando a sustentabilidade com quem está praticando e... E com quem tem audiência também, né, com o nível de audiência que a gente tem, enfim, eu acho que ter esses canais que atingem muita gente, atingem massa e tudo isso, é super importante a gente usar isso para difundir essa mensagem. Para tentar furar a bolha, a gente começou falando da bolha, assim, muito da sustentabilidade ainda é bolha, a gente ainda tem produtos caros, eu ouço muito isso, ah, Laila, mas o, sei lá, a escova de bambu agora já não está mais tão cara, mas tem muito produto muito caro, mas tem muito da sustentabilidade que é muito acessível e é muito fácil de botar em prática. Então, a gente tem que começar mesmo a falar por aí, consumir de segunda mão é um, é mais barato, é mais, e é fácil. Eu, por coincidência, juro por Deus, eu acabei de comprar um sofá na LNGs, mas eu juro que eu não estou ganhando nada, gente. Gostaria. Depois a gente pode fazer para você ganhar. A gente já pode fazer parte do projeto, mas é isso, a gente tem que mudar essa cultura de, ah, mas é segunda mão, isso daqui é segunda mão, essa blusa é segunda mão. Tem gente que fala, a energia, já ouviu isso? Fala, gente, a energia boa é muito melhor do que a energia, qualquer energia que possa vir. Não, não tem nada de energia, se fosse assim, eu estava caída. Eu também. Eu uso muita coisa da cultura. Então, a gente tem que ir mudando a cultura, vamos, vamos espalhando a mensagem, vamos se engajando, vocês estão aqui, não é à toa, vamos nessa. Ó, então, vai ficar o compromisso aqui de um projeto para furar a bolha envolvido, todo mundo. É. Quando o papo é bom passar rápido, né? A gente nem entrou no papo das mães chatas. Queria agradecer todo mundo aí, vocês principalmente, e, ó, o pessoal do Hack Tudo tem que postar depois lá o livro da Laila e o nosso projeto aí que vai, vamos desenvolver ali com o senhor também, né? Então, gente, muito obrigado, viu? Obrigada. 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 Obrigada.